A Juventus tem a melhor defesa da Liga. Werner! Olha o perigo! Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Nelson Semedo. A Juventus está com uma sequência impressionante quando joga na frente da torcida, hein? Cinco vitórias seguidas. Que fase! Werner! Abriu o jogo pela esquerda. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu ali pela direita. A Juventus anda defendendo bem ultimamente. Betancourt. Jogou a bola lá pra frente. Jogou! Gol! Mais um gol deles! Juventus, 1 a 0! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Cle cantando. Os golistas! Simba! E aí é outra lição deρά. Se fal training. Ou eu quero saber as Cosmos, coisas que torna a bola daaku. Obrigado. Está dado aí o primeiro golpe. Agora é administrar a vitória parcial e o pico da torcida. Ele mandou a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Gol! Corteio aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golf perfeito em belo gol. Obrigado. Obrigado. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Nelson Semedo. O adversário nem teve tempo de respirar e o time assumiu de vez o controle da partida. O adversário nem teve tempo de respirar e o time assumiu de vez o controle da partida. A metida de bola ali para o companheiro. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Nelson Semedo. Meteu um bico nela lá para frente. Lá vem o passe pelo alto. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tem jogador em boa posição no ataque. Nelson Semedo. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Seria maravilhoso. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. A bateria antiaérea vai ter de funcionar. Porque esse time é muito bom na bola parada. Muito bom no jogo aéreo. A Juventus tem mais um escanteio. Mandou a bola para o ataque. Abriu pela esquerda. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. Ferner. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Meteu ali pela esquerda. Lá vem a bola para dentro da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Werner. Passou muito bem pelo alto. Bola esticada na ponta. Com muita força. Não, assim não. Fez o lançamento para frente. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Passe para frente. Agora é com o Ribery. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. A metida de bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu. E de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem.